Quem é melhor, Gabriel Jesus ou Roberto Firmino? E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubes do MPC galera E hoje eu vou fazer uma análise aqui pra vocês Mostrar os números de Gabriel Jesus e de Roberto Firmino Então vamos levar a alguma conclusão de quem é melhor Quem vive o melhor momento atualmente Fazer aquela análise foda pra caralho Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal Por favor mano, se inscreve no canal Vamos ajudar o canal a bater 100 inscritos antes de terminar o ano Eu confio em vocês, então se inscreve aí Ativa também o sininho pra receber todos os vídeos aqui quando eu postar E já dá o like também Então, bora começar logo o vídeo E como vai funcionar essa comparação aqui, essa análise? Bom, vamos pegar os números dos jogadores nessa temporada E os seus pontos fortes e pontos fracos de cada um E vamos ver qual leva melhor entre os dois Roberto Firmino tem 26 anos 1 metro e 81 e 76 quilos Ele tem 19 jogos na atual temporada da Premier League Contando com 9 gols e 4 assistências Já na Liga dos Campeões, ele tem 8 partidas e impressionantes 7 gols Tipo, é praticamente 1 gol por jogo que ele tem de média na Champions League E também tem 4 assistências na UEFA Então, no total, Roberto Firmino tem 27 jogos 16 gols e 8 assistências Nada mal os números do centroavante dos Reds nessa temporada Até agora, ainda nem acabou Agora, vamos ver os números de Gabriel Jesus nessa temporada da Premier League O jogador que tem 1 metro e 75, 73 quilos e 20 anos Então, ele tem uma diferença de idade um pouco considerável pro Roberto Firmino São 6 anos de diferença Mas, os dois tem uma idade boa ainda para a seleção brasileira e carreira Gabriel Jesus tem 17 partidas na Premier League Contando com 8 gols e 3 assistências Já na Liga dos Campeões, ele tem 6 jogos, 2 gols e tem 1 assistência E na Copa da Liga Inglesa, na qual o Roberto Firmino não jogou Porque o Liverpool foi eliminado no primeiro jogo Então, o Firmino não jogou, não conta essa do Firmino Mas o Gabriel Jesus fez 3 jogos na Copa da Liga Inglesa E tem 0 gols e 0 assistências Então, no geral, ele tem 26 jogos, 10 gols e 4 assistências E assim, nos números, o Roberto Firmino leva uma ligeira vantagem sobre o Gabriel Jesus Até mesmo porque o Firmino é titular absoluto do Liverpool Já o Gabriel Jesus tem que disputar vaga com o Agüero Então, nem sempre esses jogos ele começou jogando Tem jogos que ele começa no banco, aí entra no decorrer do jogo Mas conta-se nas estatísticas também E o Gabriel Jesus não vive em uma das suas melhores fases atualmente Ele vem em 9 jogos sem marcar na Premier League Agora, chegou a hora de destacar os pontos fortes e os pontos fracos de cada um deles E vamos começar novamente destacando os pontos fortes de Roberto Firmino O primeiro ponto forte que eu tenho destacado de Roberto Firmino é o drible Ele é muito bom no confronto direto com o zagueiro O passe dele também e a movimentação sempre para abrir espaço e receber a bola em boas condições Isso o Firmino é craque, com certeza E por último, eu quero destacar a contribuição defensiva do Firmino Cara, se você assistir o jogo do Liverpool, você sempre vai ver o Roberto Firmino combatendo os zagueiros Os volantes, sempre dando bote e brigando pela bola Criando diversas situações de gols para os Reds quando ele consegue roubar a bola Claro, óbvio E agora, um dos pontos fracos assim dele que eu tenho também a falar É o excessivo número de faltas que ele comete durante a partida Até mesmo por estar sempre dando bote no zagueiro, essa coisa toda Ele faz muitas faltas e ele também tem que melhorar o seu jogo aéreo Não é um exímio cabeceador o Roberto Firmino Bem também que ele tenha melhorado isso nessa temporada Mas ainda tem que treinar um pouquinho mais Agora, chegou a hora de destacar os pontos fortes de Gabriel Jesus E o primeiro ponto que eu quero já começar a falar assim sobre ele É que ele está sempre bem posicionado para receber a bola Sempre atacando as costas do zagueiro e dando muita opção de passe para os meios campistas do Manchester City No caso, o David Silva e o De Bruyne Ele tem um bom passe e também sempre define bem as jogadas Ou quase sempre, porque ninguém é perfeito Ele tem uma ótima finalização cara a cara ali com o goleiro E também tem um bom passe, aquele chamado último passe Ele sabe como também enfiar uma bola E o Gabriel Jesus também sabe proteger a bola como manda no manual de qualquer bom centroavante Sabe fazer aquele pivôzão, esperar chegar o cara para dar o passe Correr nas costas do zagueiro Mas assim como o Roberto Firmino, ele também não é um exímio cabeceador É algo que o Gabriel Jesus tem que treinar para melhorar E também tentar se tornar o melhor cabeceador do mundo Após ver os números dos dois jogadores Quem você acha que deve ser o centroavante titular na Copa de 2018? Gabriel Jesus ou Roberto Firmino? Eu prefiro deixar essa aí mesmo para o Tite E eu acho que ele vai acabar preferindo o Gabriel Jesus Porque ele teve atuações melhores com a camisa da seleção brasileira Mas ainda está tudo bem em aberto Se você prefere o Gabriel Jesus, comente aí embaixo Hashtag Gabriel Jesus E se você prefere o Roberto Firmino, comente aí embaixo Hashtag Firmino E se você quer ver outras comparações aqui no canal Comente aí embaixo também que você quer mais comparações assim Comente o jogador que você quer que eu compare Ele com qual É isso aí, eu vou estar lendo os comentários de vocês Respondendo e vendo também para gravar o vídeo Claro Por hoje é isso Não se esqueçam de se inscrever no canal É muito importante, cara Que você se inscreva no canal É a coisa mais importante aqui do vídeo É você se inscrever no canal Dar o like e ativar o sininho Me siga também nas redes sociais que não está aparecendo aqui Vou estar na descrição do vídeo Por hoje é isso Um grande abraço para o Tite É nóis e fui Um grande abraço para o Tite Um grande abraço para o Tite Um grande abraço para o Tite